Triste, eu não consigo responder ninguém. Agora apareceu, ó Pedro. Oxi. Oxi, por quê? Agora sim comentou. Agora que chegou o comentário, meu boy. Cê vê. Esse headset aí, mô. Tá ao top, cê viu? A live tava com 30 e poucas de desobediação, assim. É, eu tô contando em todas as lives. 36 lives, todos fiz, né? Não, que fábrica de descarga. O Luca é em paraíso. Em todas as lives? Conta como todas. É isso, toma todas as lives. Cê vai pro Luca, cê? Nossa, eu quis. O botão é meu. O que quiser. Beleza. Fica tranquilo, ó. É brincadeira, Bruno. Voltei, caiu aqui. Calma aqui, mas já voltou. Fica tranquilo. Ele é patiloso em cima do céu ali. Tempo limitado ali. No céu ali, ó. Sem atura. Eu fiquei lagado no ar, não consegui vir. Não tinha pausado comigo vazio. Caramba, caixa dá muita, velho. Eu faço a 30 de madeira. Tem um aqui comigo. Cê viu lá a cidade da sorte? Encontra madeira aqui da lá. Ai, quase que eu caí em cima da fenda, velho. Se eu morrer, tá a minha? Totalmente. Só preciso de uma 12. Não achei. Tô chegando, meu querido. Ô porra. Ih, pode ser que eu morri, hein. Ah, caralho. Pode ser que esse boss não se me envio. Ahhhh. Eu achei que eu tô sem loot. Mas cês cagou, hein. Ó lá. Nem foi lá ajudar. O cara tá mais aliado que fico. Ó, você tinha achado a arma? E agora ele tá errado. Ah. O cacer tava com a arma. Ih, tava full. Eu tiro o escudo dele. Quase tudo. Ah, não. Ó a gente. eu fui buscar 12 eu juro pra você que eu fui buscar 12 essa táchica a zoelinha e a m4 também que eu dropei né velho se aparecer um cara em cima da gente aqui ah não eu não vou ter terminado vai ter terminado velho sem precisar eu acho que dá foi mal meu querido pera tá com bastante vida né talvez só vai ai não o que isso aí não pode peraí ah não cara cara aqui nem cara aqui vocês podiam morrer mas vocês não vão morrer pra esses caras ó não fali tarde do caralho alguém me drobo aqui chiquei ali olha que eu caí bruninho que eu tô sem álcool que eu não sei se não Eu dou uma pro seu, Castor. Vamos dar com esse link. Vou ler minha escadinha de neve. Vamos rápido. Vamos ruchar rápido, cara. Não, agora eu tô fazendo duas qualidades. Pra ganhar, hein. Tranquilinho. Já ganhou um do squad, hein, Castor. Nós já ganhamos um do squad. É verdade. Castor, se você ganhar, eu posso pensar em te dar o dito. Vou pegar o material. Castor achou escar de ouro agora. De verdade. Pra cima, bu. Vambora, vambora. Usa balão aí. Nossa, Castor. O Castor tá largando um escudão de cinquenta. É, pensando bem, eu posso tomar. Logicamente. Dá pro Pedro. Eu sei o tanto que eu pensei em voltar. O cara vai voltar aqui. É aqui embaixo. Castor, eu dropei um escudão. Cheguei já. O Castor tá mais bugado que o filho. Xiii. Castor foi um nível. Um. Um. O que? Que? Mano. O que? Pro Player. Do mano. Existe o do mínimo. Eu perfuto. Ah! Se eu não vou. Vambora. Que? eu tenho um prédio leva o xildão ai, eu tenho dois xildão aqui to sem espaço total ai bora vambora esse cara aqui tinha bastante até deixa eu ver o outro, onde que ta o outro? eu matei, eu matei não, o outro que eu matei aqui se eu tomar uma trepa eu vou chorar de um tanto é assim você gasta muito material a toa não vou chorar quebraram a toa quebraram? fique tranquilo, tem altura eu acho eu não chego ai na real eu acho que chego sim segura eles ta aqui aonde? ta ali embaixo vou matar os dois dois não, só viu deixa eu ir, espera deixa eu terminar isso aqui, olha lá ta ali embaixo vamos por trás, vamos por trás a gente tem que dar duas bazucadas, sai o bazucas ai não ta? to descer é rockteiro também descer é rockteiro também ali em cima da montanha com um aqui foi um aqui moroninho fala que você clipou essa Essa não deu dano em você, provavelmente foi ele, com todo respeito, mas e na roca que entra dentro daquela e tipo mata ele? Ah não, não vou não, não vou não, não vou não, foi safe, pega aí! Cara, mano, tem um burro que volta pra treta, não esqueçava, não. Tem um burro que volta pra treta, não esqueçava, não. Tem um burro que tá chovendo? Não sei, você não viu a... fala que eu deite. Não. Você vai ver no vídeo que eu vou... Ah, eu acho que eu vi cara no... acho que eu vi cara no 360, hein? Eu acho que foi ilusão de ótimo. Trezentos. Trezentos não, é... não sei. Tem cara ali em cima da montanha, eu vi ele. Eu vi ele se puxando. Tá aí mesmo? Que é? Já no caso caso Casteira. Opa! Caraca aqui. É isso. Boquinha. Estou viva. Nunca mais. Nossa, Casteira, o que você... não. Tem coisa nova, viu? Ele não tem mãe, hein? Nossa, nunca mais ouvi pra um cara tão cagado na minha vida. Por que você tirou, cara? Cadê ele, Casteira? Parece que é sono, hein? N. Oh, tem Scarzinha. Scarzinha roxa aqui, ó. Nossa. Não pegou de dó, velho. Não pegou de dó mesmo. Vixe, tem muitos caras. É três caras. Três caras, velho. Vamos matar. Vamos ficar escondidos, vamos ficar escondidos. Lógico, você acha que não vai dar cara, gente? Eu ganhei... Eu ganhei... Ah, eu ganhei hoje. Eu fiquei aqui e não me matou. Eu fiquei escondido aqui mesmo. Ai. Tem alguém lavando os pratos aí lindamente, viu? Vai lá a real... Ai. Descobriram? Acho que deu ruim esconderijo de vocês, hein? Tá ali não, né? Ô, dois de dois? Eu acho que tu vai tomar. Tu vendo? Meu Deus, isso é a boca aberta. Cuidado aqui em cima, na costa. Eu acho que tu vai tomar, quer ver? Três... Rami, para! Três... Dois... Um... Tomou. Quase. Três... Dois... Um... Ah, cara. Um... Três... Dois... Um... Três... E a... vamo embora, vamo embora. Mas os 3? Acho que a cantor morriu, eu entrei... Tou... Amor... Cuidado com eles. Eu vou tomar a cara. E ao vamo embora. Vem cá, pastor. Vem. A sua na minha ponte. VEM, VAVÁ. É... Olha o sentido da vida né irmão. Pastor vamo ficando juntos, Vai ta do do do. Tô com 9 de vida, tô com 90 de vida, tem material, 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 tô com 90, valeu. Eu não daria, porque o caçador ficou brincando de gastar material. Eles tão ali? Olha. Ah, não, cai. Que merda. Quase que eu te imito, fica tranquilo. Ah, não, é pra ir de novo. Ah, não veio o cara. Só o fio, hein? Não, não. Não, café é mais... Café é muito cedo. O que foi? Então, né? 2x2. Na minha frente. Ai! Minha câmera tá bugando, mano. Nossa, mano, que gergigato. De novo, hein, cator. 2, 2 squad. Quanto você matou? 2. Matou 6. Nossa, ele já mudou muito. Meu Deus. Mano, cator, tem como, mano. Tem como. Tchau. 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 Obrigado.